Estamos de volta, senhores, agora a execução da auditoria. Veja, aplicação de testes de controle e procedimentos substantivos. Olha só. Procedimentos de auditoria envolvem procedimentos de avaliação de risco e procedimentos adicionais. Aqui estão os testes de controle e os procedimentos substantivos. Nos adicionais de auditoria. Dentro dos procedimentos substantivos, nós temos os testes de detalhe e o procedimento analítico substantivo. Veremos tudo isso mais à frente. Vamos lá, dando sequência. A evidência da auditoria, aí nós estamos tratando da NBCTA 500. A evidência da auditoria para a obtenção de conclusões para fundamentar a opinião do auditor é conseguida pela execução de procedimentos de avaliação de risco, procedimentos adicionais de auditoria, que abrangem testes de controle e procedimentos substantivos. Aqui nos procedimentos substantivos, teste de detalhe e procedimento analítico substantivo. A divisão é essa. Procedimentos de auditoria, procedimentos adicionais de auditoria e procedimentos de avaliação de risco. Todos envolvem as mesmas técnicas. Veremos mais à frente quais são elas. Teste de controle e procedimentos substantivos estão para procedimentos adicionais de auditoria. Procedimentos substantivos estão para teste de detalhe e procedimentos analíticos substantivos. Os conceitos vamos trazer mais à frente, só para vocês entenderem a divisão. Primeiro, procedimento da auditoria. Esse conceito é trazido pela NBCT 11, mas ainda é válido, com algumas alterações que eu vou dizer agora para vocês. Procedimento da auditoria é um conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidência ou prova suficiente e adequada para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas. Abrangem teste de observância e teste substantivo. Gente, a norma trazia antes esses dois conceitos. Teste de observância e teste substantivo. Agora é teste de controle e procedimento substantivo. Mas por que ainda cai em concurso e é válido? A NBCTI, por exemplo, usa esses conceitos. A norma, o planejamento da auditoria interna, traz esses conceitos no procedimento da auditoria da auditoria interna. Teste de observância e teste substantivo. Eu trouxe mais à frente, vai ter um quadrinho que vai diferenciar bem isso aí. Nós estamos conceituando o procedimento da auditoria. Também cai muito em prova, mas as bancas não costumam cobrar. Na verdade, tratam como sinônimo. Técnica e procedimento. Veja, procedimento. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Procedimento e técnica. Procedimento. Verificar a existência de um item móvel, um carro. Verificar a existência de um carro. É um procedimento da auditoria. Agora, qual é a técnica para verificar esse procedimento, a existência física? A inspeção, que veremos mais à frente. Então, a técnica é o que promove a afirmação do procedimento. Beleza? Aqui, procedimento, conjunto de técnicas. As técnicas veremos mais à frente. Mas as bancas tratam, muitas vezes, como sinônimo. Técnica e procedimento. Procedimento de avaliação de risco. Eu já disse para vocês, mas está aqui o conceito. São procedimentos de auditoria aplicados para obtenção do entendimento da entidade, incluindo seu controle interno, para identificação da avaliação de risco e de dissorção relevante, independente se causada por fraude e erro, no nível da afirmação e das demonstrações contábeis. Eu já falei em mais de uma aula também que os procedimentos adicionais estão no nível das afirmações. Beleza? Ou seja, testes de controle e procedimentos substantivos. Seguindo. O que é o procedimento substantivo? Procedimento de auditoria planejado para detectar as distorções relevantes. No nível das afirmações. Veja. Os procedimentos substantivos abrangem o teste de detalhe, de classe de transações, de saldo de contas e divulgações, procedimentos analíticos substantivos. E os testes de controle. Os procedimentos são divididos entre esses dois. Para que serve o procedimento substantivo? Para detectar distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Para que serve o teste de controle? Gente, gravem. Teste de controle para verificar a efetividade opressional dos controles. Teste de controle, efetividade opressional dos controles. Na prevenção, detecção e correção de distorções relevantes no nível das afirmações. Beleza? Mais um esqueminha. Procedimentos adicionais de auditoria, teste de controle, procedimento substantivo. Este dividido em teste de detalhe, procedimento analítico substantivo. Aí está o esquema que eu falei, que é bastante importante, porque cai ainda em prova. Normas antigas, NBCT. Teste de observância, ou inclusive exames de aderência. Lá no meu trabalho, ainda utiliza-se muito exames de aderência. A NBCTA 330, utiliza-se testes de controle. Normas antigas, teste substantivo, teste de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica. Hoje, procedimentos substantivos. Teste de detalhe, procedimento analítico substantivo. Veja, só mudou a nomenclatura. O sentido dos testes continua os mesmos. Mas o que é o teste de detalhe? Que está lá no procedimento substantivo. fornece evidência nas quais o auditor verifica se os fatos contábeis foram adequadamente registrados. Identifica, valida os valores presentes no registro contábil. Já o procedimento analítico substantivo consiste na verificação do comportamento de valores significativos mediante índices, conscientes, quantidades absolutas ou outros meios com vista à identificação de situações ou tendências atípicas. Ok? Todo o que envolve procedimento analítico, procedimento analítico substantivo, envolve índices, quocientes, avaliação de informações contábeis por meio de análise de dados financeiros e não financeiros, dados de auditorias interiores, projeções, previsões feitas, comparativos relacionados ao mercado em que a entidade atua, dados relacionados a dados estatísticos relacionados à atividade, envolvendo todo o setor de um segmento empresarial. Beleza? São comparativos feitos para o auditor, são considerados procedimentos analíticos substantivos. Beleza? E agora, entramos nas técnicas, nos procedimentos de auditoria. E são elas, inspeção, observação, confirmação externa, indagação, procedimento analítico, reexecução, cálculo, recalculo. Gente, confirmação externa também pode ser chamada de circularização. Recalculo, cai em concurso, cálculo. Reexecução, indagações, entrevista. Beleza? Vamos começar pela inspeção. Envolve a exame de registro ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, forma eletrônica ou em outras mídias, ou exame físico de um ativo. Veja, exame físico. Se cai uma questão envolvendo um ativo intangível, a inspeção não poderá ser utilizada. Beleza? Temos a observação. Isso consta como o auditor observar a execução de algo pelo funcionário da empresa. Beleza? Consiste no exame de processo ou procedimento executado por outros. Por exemplo, a observação pelo auditor da contagem de estoque pelos empregados da entidade ou da execução das atividades de controle. Ok? A observação fornece evidências da autoria a respeito da execução de processo ou procedimento, mas é limitada ao ponto no tempo em que a observação ocorre pelo fato de que o ato de ser observado pode afetar a maneira como o processo ou procedimento é executado. Veja, o auditor está lá. Ah, vou observar as atividades da conferência de estoque. Por que tem essa última frase? Essa última frase que pode afetar a maneira? O auditor lá, observando como o processo está sendo executado, o funcionário vai e faz ele corretamente, executa o procedimento correto. então, às vezes, ela não é tão eficaz assim. Por quê? Se tem a presença do auditor, é lógico que o empregado vai executar o procedimento de maneira correta. Se não tem, ele trata de outra forma. Ok? A confirmação externa representa a evidência da autoria obtida pelo auditor como resposta escrita de terceiros à parte que confirma em forma escrita, eletrônica ou em outra mídia. Por exemplo, o auditor manda uma circularização por escrito para um banco para confirmar o saldo em conta corrente. Aí é devolvida a resposta pelo banco diretamente ao auditor. Ok? Temos recálculo. Consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registro. O recálculo pode ser realizado manual ou eletronicamente. Aí vai de acordo com o julgamento do auditor. Ok? São cálculos feitos para o auditor. Por exemplo, verificar se a depreciação está sendo corretamente registrada, calculada. Reexecução. Envolve a execução pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade. Aí o auditor realiza o procedimento. Ok? Ele vai lá e faz a contagem própria do dinheiro em caixa, por exemplo. Ok? Ou não é só de procedimentos relacionados à atividade. Pode ser procedimentos relacionados ao controle interno também. Procedimentos de controle interno da empresa. Procedimentos analíticos consistem em avaliação das informações feitas por meio de estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. É meio difícil de compreender, mas é aquela questão. Eu vou comparar, o auditor vai comparar a folha de pagamento registrada e o número de empregados existentes. ou o volume de vendas e o tamanho do estoque, do local onde se guardam os estoques, dados financeiros e não financeiros. Os procedimentos incluem também a investigação de flutuações e relações identificadas que sejam inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviem significativamente dos valores previstos. e temos a indagação. A entrevista consiste na busca de informações junto a pessoas com conhecimento financeiro e não financeiro dentro ou fora da entidade. Veja, tanto fora ou dentro. A indagação é utilizada extensamente em toda a auditoria além de outros procedimentos de auditoria. As indagações podem incluir desde indagações escritas formais até indagações orais formais. A avaliação das respostas às indagações é parte integral do processo. Falamos das técnicas do procedimento da auditoria dentro da execução do processo da auditoria na auditoria de demonstrações contábeis, auditoria externa. Agora, também vamos tratar dos procedimentos na auditoria interna. Veja como a NBCTI conceitua o procedimento da auditoria interna. Exames e investigações incluindo testes de observância e testes de substantivo conceitos da norma antiga que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Tudo em pró para agregar valor e atingir o objetivo da entidade. Utiliza-se conceitos antigos, normas antigas. veja, ele define o que é o teste de observância, que é o teste de controle nas normas atuais. A obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento. Ok? Inclusive, quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores. Na sua aplicação, devem ser considerados os seguintes procedimentos. aí a norma traz, a NBCTI traz, a inspeção, a observação, investigação e confirmação. Por isso que alguns livros para concurso trazem que os procedimentos aplicados pela auditoria interna são diferentes dos procedimentos aplicados pela auditoria externa. Não são idênticos, não são semelhantes, mas são. Só que a auditoria interna traz somente esses quatro itens. Já a auditoria externa por meio da NBCTA 500 elenca nove itens, que são a inspeção, observação, indagação, confirmação externa, recálculo, reexecução, procedimentos analíticos. Mas, para a questão de concurso, os procedimentos são idênticos, tanto da auditoria interna como da auditoria externa. Fizemos até algumas questões envolvendo esse aspecto. Já os testes substantivos visam a obtenção da evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados. São os dados numéricos lá. O registro contábil foi feito de maneira devida, produzido pelos sistemas de informação da entidade. Ok? Gente, quantas técnicas de auditoria são essas. Tanto da auditoria interna como da auditoria interna eu trouxe para vocês. Agora vamos para os exercícios. por meio da utilização de técnicas e de procedimentos da auditoria busca-se a produção de evidências, claro, que possam comprovar os achados de auditoria. Achados são a diferença entre o critério e a situação encontrada gera o achado. são atributos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina para o cargo maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos em 2018 nós entramos aí para valer super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, temos um site aqui bem específico já cinco cursos pré-editais. Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil e claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa. Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período você poderá assistir as aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$ 60,00. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje e daqui a três dias, por exemplo, o digital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula, não pode editar? Não, pode ficar tranquilo porque se o digital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da LAConcursos, nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para carreira fiscal. Todas as segundas-feiras às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e sejam nosso seguidor no nosso Instagram porque nós transmitimos por esses 12 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Tchau, tchau.